Olá, amigos do blog Entidade Cigana Zambanda! Sou eu aqui de novo, Emerson de Ossain, editor do blog, hoje com mais um videozinho sobre a tradução dos sonhos. O sonho de hoje que nós vamos abordar é um sonho bem corriqueiro. Olha, não tem quem não tenha sonhado, mas preste bem atenção. O sonho com anel. Só que o anel tem várias simbologias que nós não nos damos conta. Que ele é um anel ou uma aliança, a escolha é tua. Bem, o sonho com anel, as pessoas normalmente, quando estão apaixonadas, solteiras, desesperadas, não tem ninguém, já acham que é um amor vindo. É, até pode ser, mas não é o principal não. Eu botaria em último lugar na tradução dos sonhos. O anel, o seu significado é bem mais complexo. O seu significado do sonho com anel vai depender da postura psicológica da pessoa envolvida agora. Sonhar com anel pode ser um símbolo de união, que aí entra a união, o amor, mas também pode ser a união de sociedades, parcerias em geral, como também pode ser o da escravidão. Também, ele é um símbolo do infinito, onde um ciclo nunca tem um início e nenhum fim. De qualquer forma, quando um homem oferece um anel para uma mulher, simbolicamente, ele está declarando que, mesmo de forma inconsciente, ele deseja se ligar a ela. Neste caso, não é um caso de um amor superficial, mas uma conexão, uma aliança, uma parceria. Quando pode estar simbolizando o conjunto, a união dos opostos. Na união comercial positiva, mas veja bem, o símbolo consta no sonho, essa união positiva na união comercial, ou também na vida em geral, ele tem uma parte negativa muito grande. O símbolo do anel, só, ele pode ser também vários elos. Deixa eu fazer o símbolo para te ver. Este símbolo aqui, lembra o quê? Uma corrente. Então, vários anéis juntos. Por isso que eu te falei que aí entra o fator negativo. Pois o anel pode ser esta... Além do símbolo do infinito, aquele ciclo que nunca se finda, são essa parte negativa. Então, você tem que ver aonde se comporta o anel neste sonho, que ele tem essa denotação negativa. Matrisionamento, esse anel dessa união afetiva. tu estás casado, sonhou com o anel, eu vou te dizer que, para mim, este sonho é negativo, do meu ponto de vista, porque pode ser esse ciclo, essa escravidão, um símbolo sem fim, em que está na hora de que esse anel se rompa, ou que seja feita a separação, o divórcio, para que não se sofra mais. O anel também é um símbolo do poder, visto que o Papa, as pessoas beijavam o anel do Papa, que nem neste caso que eu tenho aqui, que hoje eu trouxe minha entidade, para o mundo da Lua aqui, que é o meu guia espiritual, que é o símbolo da Lua, uma meia-Lua, no meu anel. Não é um anel redondo, então, por isso que eu trouxe esse símbolo aqui, a variante do anel, não é só um anel circular, o anel Papal, ele vem com uma pedra enorme, em que absorve, visualmente, o símbolo redondo, da aliança do casamento, tem anéis que são quadrados, que nem do símbolo do alquimista, que ele usa aquele anelão quadrado, com pedras quadradas, com a pedra vermelha quadrada, então, também tem que ver a forma, deste anel no sonho, mas, normalmente, a grande maioria dos sonhos, é um sonho do anel redondo, do início e o fim, o infinito, ou as amarras, lado esquerdo da mão, o anel, é o símbolo do coração, dizem, que existe uma veia, os antigos, tem uma veia que vem, e liga o coração, por isso, o anel do casamento, vem do lado esquerdo, e quando, como este meu anel, ele tem essa ligação espiritual, com o meu guia, claro, que tem toda uma preparação, que é feito dentro da nossa fé, da nossa religião, este anel, para mim, como sendo espiritualista, tem esta ligação espiritual, ao qual a energia do meu guia, se encontra, na forma de proteção energética, neste anel, como sendo de prata, é neste aqui, que eu já ganhei, este anel eu ganhei faz uns, olha, quase 20 anos, de um oríveis, pai do meu compadre, dele que me deu, para o meu guia, para o meu aluno, então, este anel, ele tem, este aspecto, da ligação, com o teu guia espiritual, também, até porque, normalmente, todo espiritualista, ligado a umbanda, tem um anel, não, olha, é muito difícil, um espiritualista, não ter, um anel, com ligação, ao seu guia espiritual, então, também, dá uma olhadinha, nesta ligação espiritual, com o teu guia, que é esta, união, né, essa parceria, que tu tens, com o teu guia espiritual, ok, meus amigos, espero ter ajudado, na tradução, deste sonho, deixa nos comentários, aí, o que tu achou, ajuda a traduzir, aí, vamos ampliar, a nossa conversa, e continua, seguindo o blog, Entidades Ciganas da Umbanda, e, até o próximo vídeo, vídeo